Você perguntou sobre a química na vida da gente, mas acontece que a gente já é química, porque dentro do nosso organismo ocorrem as reações mais maravilhosas que se pode imaginar. Mas falando do mundo externo, a química realmente é fundamental na vida de hoje. Quer dizer, nós não podemos passar sem veículos que são alimentados por combustíveis, dentro de nossa casa a alimentação toda muitas vezes é trabalhada com produtos químicos, os utensílios que nós usamos, plásticos, a eletrônica toda contém muita química, hoje seríamos mais ou menos alguns selvícolas.